Fala pessoal, Davi aqui. Seja bem-vindo ao meu canal, a esse canal onde a gente prega a Palavra de Deus, onde nós estudamos a Bíblia junto. Hoje eu estou começando um quadro novo nesse canal, que é o Cosmovisão Cristã. E aí nós vamos estar iniciando esse quadro. Eu quero falar um pouquinho com vocês a respeito do filme Emancipation, estrelado pelo ator Will Smith. Não sei se você já assistiu esse filme, mas quando eu assisti esse filme eu achei ele muito legal, achei que o filme traz uma mensagem, uma linda mensagem a respeito de fé, esperança, perseverança. Eu falei assim, cara, eu preciso fazer alguma coisa envolvendo esse filme, porque o filme é muito, muito, muito bom e a mensagem dele é muito bonita. Cosmovisão é a maneira com que nós enxergamos o mundo e como nós nos enxergamos no mundo. E como cristãos nós precisamos nos aproximar o máximo possível daquilo que a Palavra de Deus nos ensina a respeito de todas as coisas e começar a enxergar o mundo e as demandas da vida através daquilo que a Palavra de Deus nos ensina. Então, através dessa história eu quero te convidar a olhar a vida cristã por um outro ângulo. E nós vamos tirar ensinamentos através da vida dessa pessoa. Esse personagem, o nome dele é interpretado pelo Will Smith, o nome do personagem é Peter Chicoteado. Ou, como os historiadores acreditam, que provavelmente antes do nome dele ser mudado, o nome dele era Gordon. Então, eu quero te convidar, vem comigo. Nós vamos estar olhando para a vida dele através do filme que foi estrelado pelo Will Smith e nós vamos estar trazendo ensinamentos a partir da vida dessa pessoa. Emancipation conta a história de um homem escravizado que foge e atravessa os pântanos da Louisiana, nos Estados Unidos, em uma jornada tortuosa para escapar dos proprietários de plantações que quase o mataram. Peter, aqui interpretado pelo ator Will Smith, é um homem em busca de sua liberdade, que escapa da escravidão confiando na inteligência que o Senhor havia lhe dado. Na fé inabalável e no profundo amor pela sua família, fazendo-o impossível para se livrar dos caçadores de sangue frio nos implacáveis pântanos da Louisiana. O filme é inspirado nas fotos reais de 1863 de Peter Chicoteado, ou Whippery Peter, tiradas durante um exame médico pelo exército dos Estados Unidos, que apareceram pela primeira vez na revista Harper's Weekly. Uma dessas fotos, conhecida como As Costas Açoitadas, ou The Scourged Back, mostra as costas nuas de Peter, mutiladas pelas chicoteadas de seus escravizadores, e acabou contribuindo para a crescente oposição pública à escravidão, e se tornando um símbolo das atrocidades cometidas em seu tempo. Embora sua pele tenha sido esfolada dezenas de vezes pelas agressões e depois dolorosamente cicatrizada, Peter, mesmo sendo um escravo fugitivo, pousou de forma desafiadora para esse retrato, e demonstrou um espírito inabalável diante de tudo o que havia passado. Podemos entender com ele o que o salmista diz em Salmo 51, 10 a 11. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu santo espírito. A história aqui, contada por Anthony Fuca, o diretor de Emancipation, sobre Peter Chicoteado, ou melhor, no qual acreditava-se ser o seu verdadeiro nome, que é Gordon, se inicia com o consolo que ele está dando à sua família. E, enquanto ele cuida das feridas da sua esposa, ele cita o Salmo 118. O Senhor está comigo, não temerei o que pode me fazer o homem. O Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam. Por isso verei cumprido o meu desejo sobre os que me odeiam. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. O Senhor é a minha força e o meu cântico, e se fez a minha salvação. Através da vida desse homem, aprendemos que, mesmo em meio a todo esse horror da escravidão e das chicoteadas, e ao ponto de seus feitores literalmente quebrarem os seus ossos, Gordon se foca em manter a sua família unida, mantendo sua fé no Senhor, e guardando sua fé e a fé da sua família, no que aparentemente seria um culto familiar de despedida, pois os seus feitores o haviam disponibilizado para trabalhar na construção de uma ferrovia para o exército confederado. Enquanto nos nossos dias atuais, estamos cansados demais para cultuar a Deus em casa com nossas famílias, cansados demais para estudar a palavra do Senhor, para podermos ensinar os nossos filhos, Peter, ou melhor, Gordon está preocupado em guardar a fé da sua família. Nesse novo campo de trabalho, Gordon irá se deparar com trabalhos ainda mais forçados, pois seus novos algozes, com o fim de construir essa ferrovia, permitia que os escravos ali trabalhassem até a morte. Porém Gordon, com seu espírito inabalável dado pelo Senhor, encontra forças no Espírito de Deus para consolar os seus companheiros de escravidão, mesmo em meio aos horrores que eles enfrentavam. Gordon, mesmo diante da incredulidade, demonstrou a paciência do Santo Jó, mesmo quando um de seus companheiros o questiona, Aonde está o teu Deus? Por que ele não vem te libertar? Uma tentação muito parecida com a do próprio Cristo quando é zombado por estar preso na cruz. Mateus 27 E sua resposta fez coro com a do Cristo. E com aquele olhar de sofrimento, fitando os olhos do seu companheiro, ele diz, Eu não entendo por que Deus se mostra para algumas pessoas e não para outras. Mas se você não o conhece, eu vou orar por você. Mais uma vez fazendo coro com o Cristo quando ele ora pelos algozes dele. Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Lucas 23, 34 A palavra de Deus nos ensina a pregar em tempo e fora de tempo. Sabe, os verdadeiros adoradores são aqueles que não esperam ter uma vida perfeita, cheia de prosperidade e bem-estar para falar sobre o Evangelho. Gordon, mesmo no cativeiro, não se eximiu de pregar a esperança. Os verdadeiros adoradores, mesmo sabendo que enfrentarão perdas no seu dia a dia, louvarão ao Senhor, falarão sobre ele em todo o tempo. Porque o Evangelho não tem a ver com ganho pessoal, tem a ver com perda, não tem a ver com sucesso, mas sim com fracasso, pois os santos entendem que existe algo além do sofrimento dessa terra. Abraão, por exemplo, buscava a pátria superior. Hebreus 11, 10 Moisés foi em direção não àquilo que é invisível, mas àquele que é invisível, que é Cristo. Hebreus 11, 26, 27 E Paulo, em sua carta aos coríntios, disse Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. E são nos momentos de necessidade que os falsos profetas e o próprio Satanás se apresentam, utilizando às vezes trecho da Bíblia para justificar seus absurdos e te levar para o mais longe possível de Deus. E é assim que são retratados os feitores de Gordon aqui, utilizando a palavra do Senhor para fazer uma lavagem cerebral naqueles escravos. Dizendo assim, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens. Eles estavam citando Efésios 6, 6 e 7 No meio daquele horror que estavam experimentando, ainda tinham que passar por essa lavagem cerebral, onde um ministro, com muitas aspas, recita esses versículos como um mantra, de forma descontextualizada, impondo neles uma carga de culpa, caso tentassem escapar desse pesadelo real. Não é porque alguém leu um versículo que isso automaticamente torna-se uma verdade. A verdade só vem pelas palavras do próprio Cristo e as suas ovelhas o reconhecem por seu chamado e não por palavras soltas num livro. Gordon e seus companheiros encontram agora uma oportunidade de fugir de seus algozes. Ao escutar uma palavra de esperança vinda dos seus próprios algozes, enquanto conversavam sobre o que Abraham Lincoln estava fazendo ao libertar os escravos e dando abrigo aos mesmos, e quanto isso estava atrapalhando seus negócios, quem conseguisse chegar a Baton Rouge, capital do estado norte-americano da Louisiana, receberia então abrigo. Então Gordon, pela fé, vai enfrentar os perigos do pântano até sua terra prometida. E como o salmista disse, ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Salmos 23, 4. Gordon, então, irá enfrentar o seu próprio vale. Literalmente, sombra e morte estavam ao seu redor por todo o tempo, mas o cajado do Senhor também irá livrá-lo do perigo. Esse salmo é muito interessante, pois uma prática antiga, basicamente uma lei entre os orientais daquela época, era dar abrigo aos estrangeiros e os tratar bem. Se um estrangeiro pudesse chegar até o acampamento de um sheik e receber abrigo, seus inimigos teriam que assistir isso de longe, do lado de fora do acampamento. Daí, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Os inimigos e os algozes de Gordon teriam que assisti-lo recebendo a guarita oferecida por Abraham Lincoln. Então chegamos ao clímax da nossa história e da jornada de Gordon. Assim como Salmos 23, 5 vai dizer, ele vai encontrar uma mesa onde as suas necessidades são supridas. Agora ele está em Baton Rouge. O seu maior algoz é morto e ele tem um momentâneo descanso. Gordon terá literalmente um momentâneo descanso, pois agora ele precisará escolher entre ser um escravo estatal, ou seja, trabalhar numa das fazendas do governo ou lutar ou lutar na guerra. Gordon se mantém firme olhando para o alvo que é Cristo, mantendo seu espírito inabalável e pensando em sua família. Ele poderia colocar o seu corpo numa posição mais segura, tornando-se um escravo novamente. Mas prefere lutar como um homem livre, não pela causa de Lincoln ou a causa daquele exército simplesmente, mas Gordon aceita lutar na guerra para reencontrar a sua família e o filme tem um desfecho lindo ao mostrar Gordon reencontrando a sua família e anunciando aos escravos que eles agora estavam livres e seus algozes agora iriam enfrentar a justiça norte-americana por tudo o que fizeram. Fico me perguntando aonde estava a tal prosperidade que é pregada hoje a tal vitória, as promessas de Deus. Onde estavam a daqueles irmãos e irmãs que estavam escravizadas ou porque estavam escravizados e naquela situação eles não eram cristãos? Poderíamos pensar que eles a encontraram quando foram libertos por Lincoln. É claro que eu estou sendo irônico. A história de Gordon é a história de todos os santos e o verdadeiro povo de Deus. A nossa prosperidade é o Senhor e nada nos falta. Eu gosto bastante da versão King James do Salmo 23.1 porque ela vai ser literal dizendo assim o Senhor é meu pastor e nada me falta. Porque a essência desse Salmo o salmista já pré-supunha que ter ao Senhor é já ter tudo e nada faltava para ele. Não era uma promessa que haveria de vir mas sim uma realidade presente. Aqueles homens e mulheres já eram livres porque Cristo já os havia libertado. O filme termina revelando então uma realidade daquela época que era cristãos cristãos escravizando outros e quando a guarda de Lincoln chega naquele lugar e liberta aqueles escravos o filme mesmo não sendo um filme gospel ou um filme cristão ele faz questão de mostrar os escravos ajoelhando-se e dando glórias a Deus pela emancipação que é o nome do filme o nome do filme emancipation ou emancipação e veja o espírito inabalável do Gordon deu a ele coragem não apenas de lutar naquela guerra mas para mostrar as suas feridas ele mostra a gente começa a história dele falando a respeito das feridas dele que foram mostradas e elas vão incendiar ainda mais a oposição pública à escravidão naquela época avivamento emancipation foi visto como um recomeço para a carreira do ator Will Smith após o polêmico tapa que ele deu no companheiro dele Chris Rock naquela cerimônia do Oscar ele revelou depois ele revelou para a mídia algo que Denzel Washington fala para ele alguns minutos antes Denzel Washington vai falar assim para ele e isso nas palavras do Will Smith que no seu momento mais alto tenha cuidado e é aí que o diabo vem atrás de ti então Denzel Washington havia avisado ele a respeito disso depois acontece toda aquela cena eu realmente eu quero acreditar que a história do Gordon tenha impactado a vida do Will Smith como impactou a minha e se você assistiu o filme e ver a completude da história espero que a vida dele impacte você também e eu espero que em algum momento essa história tenha levado o Will Smith de volta a Cristo leve ele de volta a Cristo se é que a história já não tenha feito isso então a gente vai ficando por aqui Deus te abençoe se possível deixe o seu like se inscreve no canal a gente está sempre sempre tendo vídeos com exposição bíblica devocionais estudo da palavra no geral e eu espero estar fazendo mais vídeos iguais a esse aqui falando a respeito de cosmovisão cristã como nós podemos olhar para a vida olhar para as demandas da vida por meio dos ensinamentos que a Bíblia nos traz Deus abençoe até mais entretia um tone é um o que o eu o o o o o Obrigado.